A gente sabe o quanto é difícil encontrar uma peça que caia bem em nosso corpo. Imagine para quem faz parte de um grupo seleto, como o Plus Size. E se você está inserida nele e relaxou de vez, quem sabe dando uma bisoiada neste vídeo, você faz as fases com o espelho. Vamos mostrar o look de algumas blogueiras dos States, que fazem o maior sucesso por lá e em todo o mundo. As gringas não estão nem aí para esconder ou disfarçar as gordurinhas. Algumas até extravasam, optam por o estilo sexy. Roupas curtas, coladas e que marcam mesmo as sobrinhas. Decotes generosos, transparências e tecidos da cor da pele. Tem peças que realmente você pensa, ela vai vestir isso? E para conquistar o público, algumas extrapolam mesmo. Talvez pensem assim. Se no meio da multidão já chamamos atenção pelo nosso porte físico, então que seja um espetáculo. E elas realmente se destacam e unem milhões de seguidores no YouTube. Muitas lojas virtuais como a Boku, Covergirl ou Denim patrocinam essas beldades. O estilo das meninas, street, retro, clássico e até cômico. Os detalhes fazem a diferença, inclusive os calçados são um show à parte. Entre erros e acertos, elas vão marcando presença e a gente simplesmente ama. Ou vocês vão pedir, né gente? E para quem não sabe, se você alcançou o número 44, você é plus, tá gata? Se você quer acertar no figurino, tem uma matéria babada no site da gente sobre as 10 peças que toda plus tem que ter. Confere o link. Minhas fofurices gostaram do vídeo? Então dá um joinha, se inscreve e aciona o sino para eu padalar mais novidades pra você.